Fala galera, aqui é o T-Gameplay, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de SnowRunner aqui no canal, né galera? O simulador off-road pra PS4, Xbox One e PC. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem curtinho, mas só pra trazer umas informações pra vocês, né? Como se fosse um mini-tutorial sobre como operar a grua aqui no jogo, tá galera? Tem gente que chama de guindaste, tem gente que chama de grua, enfim. Isso aqui vai ser bem útil pra você se você estiver carregando manualmente, né? Uma carga no seu caminhão, se você optar por isso. Mas se você quiser não perder muito tempo, você sempre pode fazer o carregamento automático, tá? Mas enfim, isso aí é história pra outro vídeo. O vídeo de hoje é simplesmente pra dizer pra vocês como é que opera a grua no jogo. É uma coisa bem simples, né? Mas que no começo acaba sendo confuso, vocês viram na live, né? O quanto que eu ralei até aprender. Então vai ser mais pra resumir e mostrar pra vocês o quão fácil, né? E como é que vocês podem fazer isso no jogo de vocês. Primeiro, é importante você saber se você tem um veículo correto pra colocar a grua, tá? Então se você tiver uma caminhonete, é bem provável que você não vai conseguir botar a grua. Até porque até onde eu sei, a grua, né? Ela só pode ser instalada em veículos maiores. Então, como por exemplo, essa carroça nossa que a gente tem aqui, que é o meu caminhão favorito até agora. E eu vou mostrar pra vocês. Até onde eu sei, pelo menos nos veículos iniciais, nenhum veículo já vem com a grua instalada, tá? Você tem que de fato instalar primeiro. Então eu vou mostrar pra vocês. É bem simples o que vocês vão ter que fazer. Perdão. Eu resolvi travar. Deu uma travada violenta aqui. Desculpa, galera. Eu tô um pouco cansado. Acabei de chegar pro trabalho. Mas, enfim, vamos lá. Galera, obrigado mais uma vez pelas curtidas que vocês vêm deixando aqui, viu? Cada gostei que vocês deixam aqui ajuda demais o canal. Então, valeu aí pela força. Valeu pra galera que vem compartilhando também, né? Cada compartilhamento de vocês ajuda demais, demais, demais. Então, valeu pela força. Então, beleza. Pra você instalar a grua, você vai ter que basicamente vir aqui pra garagem, né? Os botões basicamente vão mudar, é claro, né? Se você tá jogando no PS4, no Xbox ou no PC. Mas, enfim, o funcionamento vai ser o mesmo. Pra você instalar a grua no seu caminhão, você tem que vir aqui em personalizar. Aqui, ó. Módulos de carroceria, tá certo? Aí vocês clicam aqui. E aqui tem vários. Tem até um guindaste, mas esse guindaste aqui é bem caro por enquanto. Eu não vou instalar. Esse aqui talvez seja mais útil em umas situações mais tensas pra gente. Mas, enfim. A grua mais acessível que é justamente essa grua de carga que vocês estão vendo aqui embaixo, tá vendo? Ela é mais barata do que o guindaste pesado, tá bom? E é basicamente, ele acrescenta esse braço aqui. Então, você vem aqui e instala, né? No caso. E pronto. É só isso que você precisa fazer. Na verdade, se você for fazer o carregamento manual, é importante que você também instale uma plataforma, tá, galera? Pra vocês, de fato, poderem botar a carga em cima, tá bom? Então, basicamente, você já fez isso, certo? Eu vou sair da garagem, claro. Então, beleza. Pra você operar a grua, você vai ter que, basicamente, apertar o V. E... Aqui, ó. Você vai ter que vir aqui em ativar a âncora, certo? Opa, foi mal. Perdão. Perdão. Você tem que ligar o caminhão primeiro. Ok. Agora sim. Agora sim. Se vocês tentarem fazer isso com o caminhão desligado, ele não vai dar certo, tá? É importante vocês verem. É um detalhe que eu tinha esquecido. E, obviamente, vocês puderam ver agora. Então, pra vocês ativarem a grua, vocês só vão ter que apertar a tecla C na versão de PC. Obviamente, no console, vocês vão ter a indicação. E pronto. O movimento, eu tenho que dizer que a câmera do SnowRunner, em relação à câmera da grua, uma câmera um pouco mais fixa, eu achei ela bem melhor do que a câmera do ModRunner. Cara, eu tenho que dizer que isso aqui ajudou pra caramba. É que, às vezes, no ModRunner você tinha que fazer umas operações e que realmente era difícil. Enfim, vamos lá. Isso aqui, mais uma vez, é importante vocês ativarem esses apoios aqui, tá? Justamente pra você não tombar o seu caminhão enquanto você estiver fazendo a descarga, tá? Então, basicamente, o movimento, mais uma vez, vai variar bastante os comandos, né, do console pro PC, mas é basicamente a mesma coisa. Então, você pode movimentar pra esquerda, pra direita, pra cima e pra baixo, ó. E aí, obviamente, você meio que issa, né, engata a carga com o espaço, mas, obviamente, você tem que ter uma carga perto. E, enfim, pra você sair, uma vez que você tá aqui, você pode, né, pra você botar o braço do guindaste, né, de volta, é só vir aqui e restaurar o guindaste, certo? E, obviamente, ativar a âncora, mais uma vez, antes, né, ou depois. Fica aí o seu critério, tá bom? E agora eu queria mostrar pra vocês um pouco na prática, tá, de como é que funciona. Que é, obviamente, pra isso que vocês vieram aqui. Galera, mais uma vez, esse vídeo tá sendo gravado em 4K, tá? Então, se vocês têm um monitor ou uma TV em 4K, vocês já vão poder assistir com uma qualidade melhor, beleza? Sai da frente, gente. É bom que não tem nenhum NPC, cara, que daí reduz o risco de eu fazer besteira. Ok, eu tô no encaminho certo. Não, não tô. Vamos aí, pra cá. Esse mapa é o mapa do Alasca, tá? Por isso que vocês estão vendo tanta neve, cara. Os gráficos desse jogo estão muito bonitos, cara. Eu, praticamente, tô gostando demais. Segura, não, não. Opa. A única coisa que, entre aspas, eu acho um pouco estranho é esse movimento excessivo das mãos, né? Que você dá um toquinho no volante só e ele tá cruzando as mãos, já, ó. Enfim, eu... Cuidado. Eu quase não, assim, isso não me irrita, né? Mas eu sei que muitos de vocês já estão de paciência, já esgotada com isso aí. Então, beleza. Pra vocês fazerem o carregamento, galera, de forma manual, é importante vocês prestarem atenção nisso aqui, ó. Uma vez que você para, você vai ter o comando específico pra fazer o gerenciamento de carga, que aqui no PC é a tecla C. E aí, beleza. Você pode fazer isso, você pode carregar o seu caminhão de forma automática, tá? Autocarregar. Ele, basicamente, simplesmente vai botar a carga aqui, ó. Certo? Mas se você for fazer isso de forma manual, é você que seleciona aqui, ó. Você também aqui, ó. Tem esse botão, você clica em carga manual. Certo? Aí, pronto. Agora sim, agora começa o desafio. Obviamente, é importante você posicionar o seu caminhão de forma mais inteligente, né? Não como eu fiz agora. Vamos lá. Na verdade, eu vou posicionar ele pra facilitar na hora da saída. Isso ajuda bastante se você tiver aqueles implementos, né, plataforma, que são bem grandes. Então, se você já puder manobrar melhor pra você, né, pra te ajudar na hora de sair, faça. Porque, enfim, é uma dor de cabeça a menos. Vamos lá, vamos lá. Deixando bem pertinho. Pertinho. Então, perto, vamos lá. Agora sim. Então, beleza. É assim que a gente vai fazer. Então, a gente vem aqui. Sempre use o seu filho de mão, tá? E, mais uma vez, deixem o caminhão ligado, tá, galera? Senão, a grua não vai funcionar. Então, vem aqui. Vê. Modo Gindaste, tá? Uma coisa, antes de você começar a mexer também, se você quiser, você tem um atalho, né? Que tem a opção 5, né? Que ele vai ativar a âncora aqui. Pronto. E agora sim. Basicamente, ó. Então, você vai ter que vir aqui, ó. Quanto mais centralizado ele tiver na carga, melhor, tá, galera? Tá vendo? Vocês estão vendo que tem uma bolinha tanto na ponta da grua quanto, de fato, na carga em cima, né? Tá oscilando o tamanho. Então, quanto mais centralizado, melhor for pra você, tá? Então, no caso, você pode abaixar. Você pode apertar o R ou F ou você pode... Mais uma vez, você pode movimentar um pouquinho mais. E agora você pode simplesmente engatar a carga, apertando o espaço. E agora você só ergue bem devagarzinho, de preferência, tá? Pra você ir manobrando direitinho, ó. É bem simples, cara. Assim como eu falei. Pra quem já jogou isso aqui no Modo Runner, sabe como é, né? Não tem muito problema mesmo, não. E, obviamente, você pode ir organizando a carga do jeito que você quiser. A forma como você organiza a carga aqui no Snow Runner vai influenciar demais em como o seu caminhão vai comportar, tá, galera? Então, tente evitar posicionamentos errados de carga, tá? E, obviamente, você pode descer aqui, né? Mais uma vez, com R ou com F. E... Shazam! Tá vendo? Aí, obviamente, você aperta o espaço pra soltar. E aí, o que você pode fazer é simplesmente vir aqui, ó. Restaurar o guindaste. Pronto. Até aí, tá até feito. Tudo bonitinho, né? Você fala, ah, beleza, já posso ir. Não, não necessariamente. Porque vocês estão vendo que a carga não tá presa, né? E aqui, mais uma vez, se você mexer em qualquer coisa e a carga cair no caminho, não vai dar certo. Eu vou até mostrar pra vocês, né? Já que vocês gostam de me ver fazendo besteira, eu vou dar motivo agora pra vocês ficarem me xingando. Ah, cara, não. Eu taquei o caminhão no lugar errado. Ok. Pera aí. Eu só quero, de fato, mostrar pra vocês que se vocês não prenderem a sua carga, sua carga vai sair correndo. Na primeira curva fechada que você fizer com o seu caminhão, essa sua carga vai sair rodando. Ok, eu só quero ver se eu consigo, meio que entre aspas, né? Inclinar meu caminhão um pouquinho aqui, pra vocês verem. Tá vendo como é que a carga começa a mexer? Olha só. Tá vendo como é que a carga tá escorregando? Ó. Viu? Eu falei pra vocês, a carga cai. Eu sei que, assim, parece exagerado, né? Ninguém vai subir na pedra, assim. Mas dependendo de onde você tá passando, especialmente aqui no mapa, quando tem algumas regiões, é que o seu caminhão, naturalmente, quando você entra num rio ou entra num atoleiro, ele acaba inclinando muito. Então, pode ser aí que seja o pesadelo de vocês, tá? Então, vamos só. Eu só quero mostrar pra vocês aqui. Vamos resgatar novamente a carga. Tá? Rapidinho. Não, solta aqui. Aí. Vou ativar o âncora aqui. Perfeito. Modo guindaste. Opa. Modo guindaste. Então, a gente vem aqui mais uma vez. Nossa, ele conseguiu. Ah, tá. Eu entendi. Eu entendi o porquê. Eu entendi o que que tá acontecendo. É porque a parte de cima da carga veio para... Veio para... Embaixo, né? Então, por isso que ele engatou ali de uma forma muito estranha. Ok. Tá funcionando. Tá funcionando. Deixa eu só aproximar mais. É que a inclinação aqui não ajudou muito. Vamos lá. Peraí. Pra esquerda. Isso. Bonitinho. E a gente abaixa. Aí. Shazam. Soltou. Mais uma vez. Vem aqui. Restauro. Guindaste. Perfeito. Então, mais uma vez. Você não precisa, obviamente, jogar sua carga para fora para você aprender isso. Mas, enfim. Eu quis demonstrar para vocês que, de fato, suas cargas vão sair rolando. Dependendo da inclinação do seu caminhão. Então, para vocês terminarem, né? E fazer um... Desculpa. Fazer um transporte de forma adequada da sua carga. Você só vai ter que vir aqui e fazer isso aqui, ó. Tá vendo essa opção aqui embaixo, ó? No canto inferior esquerdo da tela. Tem três, basicamente, títulos, né? Veículo, Operar e Carga. E vocês, simplesmente, vão ter que vir aqui, ó. E clicar em Empilhar Carga. Shazam. Tá vendo, ó? Já surgiram as amarrações aqui para garantir que a carga não vai se mover. Então, não importa. Assim, agora, se você tombar, vai tombar você e o caminhão junto. Mas, sua carga vai ficar junto com o caminhão. E, obviamente, uma vez que você chegar no seu destino, é simplesmente você vir aqui e... Desempilhar a carga. Pronto. É assim. É bem simples, tá? Galera, nosso vídeo hoje vai ficar por aqui. Assim, como eu falei, era um vídeo bem simples. Só para mostrar o funcionamento mesmo e alertar vocês para o cuidado de, de fato, prender a carga, tá bom? E é basicamente isso. Obrigado pela participação de vocês, galera. Muito obrigado pelas curtidas. E vejo vocês no nosso próximo vídeo de SnowRunner aqui no canal. Um grande abraço. E fui! Tchau, tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho